caramba e essas questões que teve depois com a Calabresa agora isso que eu ia dizer, nunca fui assediado tá vendo? você não pode reclamar o que eu sofri no Zorra, falando sério foi um abuso artístico nunca vi Márcio Smele levantar a voz pra ninguém que dizem que tinha moral também nessa história nunca vi isso pra ninguém nunca vi ele chegar em cima de mulher nenhuma se aproveitar da posição dele nunca vi agora o que ele fez com a gente artisticamente foi uma grande sacanagem foi uma grande sacanagem desnecessário, porque era um programa que tinha 30 cenas por episódio dava pra fazer e sobra, você podia botar a galera pra brilhar você podia botar os protagonistas pra brilhar e todo mundo feliz, todo mundo brilhando cada um na sua hierarquia o quadruvantes aqui, sem o menor problema não tem problema nenhum se é quadruvante problema nenhum, muito pelo contrário agora figuração pra um cara com 40 anos de carreira ah, vai se fuder, cara, na boa na boa não, entendo perfeitamente e era uma coisa fácil de gerenciar totalmente fácil era só que eu falei, vocês podiam ter feito um programa onde todos estivessem felizes vocês optaram pra fazer um programa de panela um programa onde uma meia dúzia de amiguinhos seus brilham e fica o resto ali atrás puto da vida entendeu? insatisfeito cara, artista não é só o dinheiro, cara não, claro que não não é só o dinheiro a nossa vida tinha outro caminho mas virava empresário você vira produtor de teatro entendeu? não é só a questão, entendeu? mas a gente que aparece tem o teu tesão não, e você você vira a sua imagem, cara você pra fazer teatro e desafio, né? o grande lance cada semana a gente pegava um texto e falava caralho, o que que vem agora aí? né? cada semana uma coisa diferente, né? porra, muito frustrante, cara muito frustrante antes eu tivesse sido demitido não, abusado antes o Márcio tivesse mostrado a piroca sei lá passaram a sua cara me desse uma pirocada na cara agora vai lá gravar o puta cena legal ó, chupa aqui e vai lá fazer uma cena agora de duas páginas é um chupado, eu acho a gente tem que fazer o disclaimer aqui claro que a gente tá brincando a sede é séria porque hoje em dia tem que falar tem, né? tem que falar é óbvio que a gente tá brincando que a sede é séria mas realmente tem coisas que são 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 se você conversa e foram dois anos, né? e você não vê resultado você não tem o que fazer mesmo não, e outra coisa não foi o que foi combinado combinado é que seria todo mundo se revezando e seria uma proposta muito legal eu acho muito legal isso eu também acho só vai valorizar entendeu? você vê um cara ali pô, daqui a pouco o cara tá e o Porta dos Fundos que é a referência com certeza para essa mudança do Zoha é assim todo mundo mudando de um aqui exatamente ele é ele é secundário aquele é principal aquele é figurante mas é a mesma é engraçado ver isso tem cena que você entra pra entregar uma carta mas tem cena que você é o protagonista isso é do caralho isso é muito legal o cara só entra pra entregar a carta e o outro cara é o cara principal isso é muito muito legal eles não quiseram fazer isso vieram com essa proposta não fizeram não cumpriram o que eles prometeram com a gente agora voltando aqui não tem como não falar nisso eu acho sinceramente que a Dani conheço a Dani não é minha amiga mas trabalhamos né? uma querida não acho que ela ia inventar um troço desse eu também acho o que ela ganha é o que ela ganha inventar um negócio desse tem outras pessoas também que passaram por isso que por medo tem muito medo nesse meio de TV você tem medo de tudo medo de não trabalhar mais é não posso mais vou pra geladeira e se eu falar fulano entendeu me queima então é tudo muito na base do medo medo de não acreditar em mim exatamente exatamente ainda mais mulher na situação dessa com mulher é muito complicado porque a opinião pública sempre vai ficar do lado do homem né? muito complicado ainda hoje e é um ramo machista ainda é um ramo muito machista com certeza entendeu? então mas eu acredito que ela iria inventar um troço desse entendeu? o que eu conheço da Calabresa também não cara é uma história tão bizarra e várias pessoas já sabiam disso né? fora do sim que ela já contava essa história então sei lá é uma coisa muito bizarra mesmo agora engraçado a primeira vez que abri que eu abri a internet que eu vi esse negócio eu pô que coisa bizarra pegou a pipoca e falou vou ver o que que vai dar ai que legal cara é horrível né? assim pensar mulheres que foram né? que sofreram abuso é horrível mas tem um lado assim quando você de justiça assim é tipo foi legal ver o ver o Maxis Mellin numa cagada dessa sabe como é? assim tem um lado mórbido eu acho com certeza e o ser humano não tem como a gente tem uma coisa de vingança né? não tem como né? a pessoa mais cedo mais sai de pagar é então ele tá pagando vai chegar a conta chega né? a conta chega pois é olha aí é caramba e até agora não foi resolvido né? a coisa tá andando aí um processo um processo outro né? então ele tá processando até comediantes que fizeram piadas em relação a isso ele pode até processar a gente por estar fazendo piada em relação a isso é não tá ao vivo não né? tá então fica a dica né? fica a dica aí tô brincando Márcio que isso é tudo brincadeira aqui eu te amo e agora? agora pandemia né? bêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêb